Vida e Estilo. Seja muito bem-vindo. Vamos começar o programa com alegria, vamos começar o programa com música. Meninos, toca uma musiquinha pra gente? Claro, claro. Vamos tocar um sucesso na hora de meninos pra vocês pra começar. Vem! E não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo, coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo. É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca. Da boca eu aceitei por um instante, na verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca. Da boca eu aceitei por um instante, na verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra.